Vamos conhecer então o apartamento de 95 metros privativo, o decorado aqui do Veneto. Detalhe, gente, importante, aqui na entrada tem esse estilo de fechadura que ele tem a digital e também tem a chave, além de senha. Então isso facilita bastante para aqueles investidores que vão comprar o seu imóvel e vão colocar para aluguel. Então, sabe que aqui em Gramado, um setor muito alto, muito potente de investimento, é o ramo hoteleiro imobiliário também de locações, tá bom, gente? Acabei de entrar, então, aqui a porta de entrada, tá bom? Aqui no decorado a gente já tem essa parede ripada aqui, linda, maravilhosa, com esses lustres aqui, né? Olha só que show, ó, gente. Muito bacana, muito legal. Vamos conhecer então, gente, esse lindo apartamento que pode ser seu, uma pequena entrada e saldo em até 60 meses. Condição de pagamento facilitada, você vai receber o seu imóvel antes de terminar de pagar tudo, caso você tenha a opção de comprar parcelado. Gente, eu acabei de entrar, então, aqui. Aqui a gente tem uma cozinha com balcão americano, né? Aqui a decoradora fez a opção aqui de colocar, então, essa bancada em granito. Aqui a gente tem uma cozinha espaçosa, linda, maravilhosa. Armários aqui em cima, mais armários aqui. A nossa churrasqueira, ó. Gente, a churrasqueira não pode faltar no Rio Grande do Sul. Detalhe, ela é bem pertinho da janela aqui, ó. Muito bacana isso aqui. As janelas, as aberturas são todas de PVC automatizadas. Você pode estar abrindo ela, quando a gente fala automatizada, é com motor. Ela é ação elétrica, tá bom, gente? Detalhe muito importante de todos os apartamentos, tá? Todos têm espera para calefação. Aqui já foi colocado um ali, tá? E os ar-condicionados nos ambientes são cassete, não são split. Isso gela bem mais o ambiente no verão ou esquenta, né? No inverno. Aqui, gente, deixa eu te comentar algo também interessante desse apartamento. Aqui é a nossa área de serviço. Eu vou te mostrar ela aqui, ó. Esse aqui já está com a máquina de lavar. Ela está aqui com o junker. O que eu estou te mostrando ela, tá? Essa área de serviço, ela pode ser retirada aqui do apartamento. Essa área de serviço é a única parte dentro do seu apartamento que é feita de drywall, que é de gesso, tá bom? E ela pode ser retirada para aumentar aqui o living do seu apartamento. Inclusive, a Razan, que é a consultora empreendedora aqui, é uma empresa de imóveis no ramo já do setor há mais de 10 anos. E ela tem arquitetas para decorar isso aqui para você sem a lavanderia. Detalhe importante também você saber. A construtora vende esse apartamento para você mobiliado e decorado. Chama aí que você vai se surpreender e comprar um apartamento parcelado. Já pensou? Parcelado e decorado ainda? Existe essa possibilidade. Vem conversar aqui com o pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos, tá? A gente tem representante aqui da 4 Imóveis aqui na Serra. E você pode vir também com essa opção. Vamos conhecer então a parte social? Aqui então é a nossa sala de jantar. integrada com a cozinha. Ambiente muito bacana. Aqui é nosso living. O living espaçoso. Olha só que show. Todos os apartamentos vão ter espera para a lareira, tá bom gente? Lareira a lenha. Modo tradicional. Olha só que show. Cortar aquela linhazinha aí. Botar fogo na sua lareira, esquentar o ambiente todo aqui. Gente, então aqui é o living dele, tá? É um living muito espaçoso. É um apartamento de dois quartos, tá? 95 metros privativo. E um detalhe aqui, gente, também, ó. Aqui tem uma porta janela de PVC. E toda essa parte aqui também. É medidas oficiais, como vai ser lá. Então deixa eu te mostrar. Olha só que legal, ó. A decoradora colocou aqui uma opção para a nossa cristaleira. Muito bonita, por sinal. Vamos abrir aqui, ó. Vai ter essa sacadinha aqui, gente, ó. De fora a fora, no seu apartamento. Até vamos dar uma volta aqui no seu apartamento. Só para você ter uma ideia, tá bom? Olha só. Até não vai estar aberto aqui. Vou ter que dar a volta para entrar. Mas, gente, é um belo apartamento. Num condomínio maravilhoso. Super bem localizado. Ele fica bem pertinho dos supercarros aqui. Gente, ele fica... Vamos dizer, um quilômetro e meio do centro de gramado. E bem perto de Canela também. Vai ser uma ótima opção para investimento. Quem quiser investir na parte de locação. Vai ser um dos primeiros condomínios. Aqui na Serra Gaúcha. Com placas fotovoltaicas disponíveis para todas as torres. Todos os apartamentos. Placa fotovoltaica. Energia solar. Para quem não conhece. Vamos lá conhecer, então, gente, os dormitórios. Vem cá. Aqui, meu caro, ó. A nossa direita. Nós temos um lavabo. Olha que lavabo bonitinho. Tem um detalhe importante aqui, gente. Deixa eu te mostrar. A decoração, tá? É tudo de madeira nobre. Madeira, como é que eu vou te explicar? Natural, tá? Isso aqui é madeira natural. Se você for optar por comprar essa decoração no seu apartamento. Olha só o detalhe. Esse aqui é um papel de parede. De fio, todo trançado. E olha a marca. Consegue ver? Lamborghini. Um dos papéis de parede mais caros que tem. Da própria marca Lamborghini, gente. É show, não é? Aí você pode dizer assim, ó. Já tenho um apartamento com papel de parede Lamborghini. Falta só o carro, né? Falta só o carro. Mas vamos chegar lá. Vamos lá. Aqui, então, a primeira suíte. Vamos conhecer ela aqui. Ó. Aqui vai ser entregue conforme você está vendo, tá? Piso porcelanato. Espera para a calefação. Os móveis aqui não vêm, gente. Vai ser entregue como você está vendo o piso. O piso porcelanato. E o piso aqui é o... Ele é o clique, tá, gente? Esse aqui é um piso laminado. Chama-se clique, tá? Ele é o melhor que tem hoje, tá? Para se tratar de sistema de aquecimento. Então, ali o box. O chuveiro, então, a gás, né? Lindo banheiro. Aqui, então, gente. Olha que linda. Lindo, né? Esse quarto. Esses espelhos, esses LEDs. Isso aqui é muito show, gente. Papel de parede. Olha o que eu falei, ó. O cassete também nos dormitórios. É bem melhor. O ar sai assim mais espalhado, mais centralizado, né, gente? Olha que lindas essas cabeceiras, gente. Olha só. Olha só que legal isso aqui. Ó, sinta-se acariciado por gatos. Ai, um coveu... Um dredom de gato, né? Olha só que lindo, gente. Olha aqui também, ó. Gente, desculpe demorar aí para apresentar o vídeo, mas eu quero apresentar todos os detalhes. Tudo certinho. Ah, preço. Eu estava me perguntando o preço. Gente, tem a partir de 700 mil um apartamento desse. É barato. É barato demais. A média de 700 mil. E olha só. 139 mil de entrada. Olha que barbada, meu cara. O que você faz com 139 mil? Em vez de comprar uma BMW, ainda vai faltar. Você vem e compra esse lindo apartamento para investir na Serra Gaúcha. Vamos conhecer, então, a segunda suíte. Vem cá. Depois eu vou te mostrar a tabela ali, tá? Fica tranquilo. Não te apavora. Vamos ver o apartamento primeiro. Aqui, então, a segunda suíte. Olha só que belo banheiro. Banheiro grande, hein, gente? Grande mesmo. Até eu vou entrar aqui. Olha só que colocaram um branco absoluto com madeira em volta. Olha que diferente, cara. Muito bacana. Aqui tem linear, ralinho. Esse aí sou eu. Eu não estou à venda, né, gente? Mas posso vender para você, viu? E aqui, meus caras, é o box. Olha só que legal. O box do nosso lindo apartamento aqui na Serra Gaúcha do Empreendimento Vêneto. Venha conhecer esse decorado. Está lindo demais, minha gente. E sem falar que o decorado é que na loja deles você vai se apaixonar pelos móveis de decoração que tem aqui. Olha, dificilmente você não vai comprar. Só se você não querer. Nem dinheiro você precisa para comprar. Você pode parcelar. Não precisa nem ter todo o dinheiro. Olha que oportunidade. Aqui, então, a outra cama de casal. Uma cabeceira com LED, gente. Olha que lindo, ó. As aberturas são automatizadas, lembra? Olha só. Todas de PVC. A gente tem um rodapé de 15 centímetros que vai ser entregue também de PVC. Que é o Santo Antônio que a gente fala, né? A marca, essa marca, o Santa Luzia. Agora não me recordo, certo? Papel de parede aqui também atrás. Lustre. Aqui também a gente vai condicionar de cassete, ó. Prontinho. Meus caros, vem conhecer esse imóvel. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos. Nosso representante que dá quatro imóveis. Em breve, nós teremos uma loja física aqui. Você vai poder nos visitar, tomar aquele chocolate quente. Olha só. Peguei a tabela aqui. Tá vendo que barbado? Deixa eu te mostrar, ó. Um apartamentão desse aqui, cara. Olha só. Tem duas suítes. Noventa e seis metros, praticamente. Um de esquina, que é o mais top que tem. Custa 153 mil de entrada. E você pode estar parcerando o resto em até 60 vezes. Gente, eu fico por aqui. Em breve, mais vídeos. Tá aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigado por assistir até aqui. Tá bom? Se interessou, chama aí. Deus abençoe. Seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo e... Tchau, meus caros. Até mais.